Outro grande incêndio foi registrado na região, esse atingiu a região da Mumbuca, as margens de uma rodovia em Passos. O fogo causou grande preocupação entre os moradores. Além da atuação do Corpo de Bombeiros, foi necessário o auxílio de voluntários durante toda a madrugada para controlar as chamas. O cenário na cidade é de alerta, com a fumaça se espalhando por outras cidades da região, resultando em uma cobertura de fumaça sobre os municípios. 8h42 e seguindo ainda com os incêndios aqui na região, as causas deste incêndio, as margens de uma rodovia em Passos, elas não puderam ser confirmadas. E como já não bastasse esses incêndios naturais, que são decorrentes do clima extremamente seco e dessa onda de calor que atinge toda a nossa região, muitos atos de vandalismo prejudicam ainda mais a situação que já é grave. Na madrugada do último dia 3, da última terça-feira, uma câmera de segurança registrou o momento em que um jovem ateia fogo em uma área de mata próxima ao condomínio Vale Verde. Apesar do flagrante, não há mais informações sobre este incêndio criminoso.